Eu acabei de puxar como cartomante, guitarólogo e mais algumas coisas, a mensagem pura e límpida que só eu tenho o direito de tirar plenamente como é do astral, plenamente, por saber estar em qualquer alma de condição, acabado ou lixo que é como tribunal e juízo divino, só eu tenho essa condição no universo, de forma acabada, límpida, cristalina e perfeita, só eu. Me desculpe a arrogância, eu só estou sendo verdadeiro, por ser tão humilde, aí as pessoas podem construir o contrário, isso não me interessa. E quem é você? Eu sou a fidelidade das estrelas dos ratos, sou um cavaleiro. Eu vim justamente para destruir a hipocrisia, desses que vocês constroem que o cara não é exemplo. Ele não presta. Pura hipocrisia do amor. Se você ama o que não presta, também tem que amar. O que é exemplo e não é exemplo, é exemplo do mesmo jeito. Aqui vocês constroem que não, e aí divide. E joga o amor divino no lixo. Isso se chama hipocrisia. Como se constrói hipocrisia, é laroia, é molibá. Salve, Xus Mirim, salve, Pomba Girastronada, salve, Xus Tronado, Lorde Maior, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço. Beijo. Beijo.